Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar mais uma vez de Tate no Yusha ou The Rising of the Shield Hero ou o novo anime do Herói do Escudo. Aqui no canal já teve um vídeo recente para falar do episódio duplo que já tinha saído até então e agora vamos falar do novo, com spoilers, deste novo episódio, episódio 2 talvez, como ele foi numerado e por favor deixa o seu like se você quer mais comentários semanais de Tate no Yusha nesse canal só se tiver um bom resultado que eu vou continuar, comenta aqui embaixo o que você está achando deste anime também para melhorar o engajamento do vídeo e por favor se inscreva se você ainda não for inscrito para acompanhar mais reviews como essa aqui no canal porque sai praticamente todo dia. Eu já havia comentado com esses quase 50 minutos iniciais que a gente acompanhou até a semana passada que Tate no Yusha era um anime Uisekai que vinha baseado em muitos clichês, sim, em muitas fórmulas comuns sim, para construção de personagem, de universo, até mesmo da trama, do plot principal mas isso não transformava ele em um anime ruim na minha opinião porque tecnicamente ele era bem feito, ele tem uma animação boa, com uma boa escala de cores, luzes e design de personagens também é interessante a construção de mundo, apesar de ser bem padrão, ela funciona porque a gente está acompanhando e ele tem um roteiro redondinho que passa num bom ritmo e por isso é um bom produto de entretenimento até agora fora esse detalhe, ele tem esse plot principal do protagonista ser um herói do escudo um herói dos quatro heróis cardinais da lenda daquele povo invocados de Japão, Japões, diferentes para estarem lá, para defenderem aquele povo todo de ondas de catástrofes que teoricamente levariam eles ao apocalipse, ao fim apenas os quatro teriam poder para conseguir evitar isso só que eles precisam upar, eles tem o potencial de serem muito fortes mas eles precisam ficar mais fortes, como num jogo mesmo de RPG inclusive a gente continua vendo cada vez mais essas inclusões de cartelas e de subtelas como se fosse um jogo eletrônico mesmo dentro daquele mundo que não é um mundo como de Sword Art Online, não é um jogo ele não está numa realidade virtual, ele foi invocado de fato tudo bem, esteticamente e narrativamente eles quiseram incluir, não acho impossível é como se eles tivessem uma tecnologia diferente, não incomoda em nada acho inclusive bem interessante porque como pessoa que ama RPG na verdade que é o estilo favorito da minha vida para jogar qualquer coisa eu gosto de ver essas referências e é justamente através dessas referências que a gente entende nesse episódio inclusive que Naofumi, o nosso herói do escudo, ele está adquirindo novas habilidades com o seu escudo não ainda para combater, para atacar durante uma batalha real x1 mas novas habilidades que permitam com que ele crie novos produtos coisas que vão dar mais dinheiro para ele ou até mesmo habilidades novas de defesa do seu próprio escudo como a gente viu, uma habilidade de um wear shield, de um escudo que vai e se projeta na frente de outra pessoa que não está exatamente ligado ao corpo dele ele não precisaria pular na frente de alguém e está só no começo ele está subindo de level, ele está ali a muito custo conseguindo ficar mais forte até porque ele teve esse problema todo da polêmica, da falsa acusação então ele não tinha ajuda de mais nenhum guerreiro todos ali da vila o olham torto, não querem ajudar, não querem vender coisas com facilidade então ele está num nível mais hard da coisa só que muito rapidamente, o que eu entendo, porque foi uma experiência traumática ele amadureceu ou pelo menos ficou mais ali fechado em si mesmo ele tem que ficar ali até ele cumprir a missão dele como um herói cardinal resolver a questão do apocalipse para poder voltar então ele vai fazer isso ninguém confia nele? Beleza, então ele também não vai confiar em ninguém porque ele chegou na empolgação como um jovem otaku que está num mundo novo, diferente, colorido, de mistérios e monstros e ele acabou se prejudicando muito então agora o negócio é sério, ele vai fazer o que precisa só que ele não ficou exatamente totalmente frio como a gente poderia imaginar a gente vê que a humanidade dele ficou ali e é justamente com a Araftália, a nova personagem que surge nesse episódio que a gente vê que ele continua ali com o seu eu, com a sua essência e a relação dos dois claramente vai ser muito importante ele acaba então comprando esta demi-human, demi-humana um ser que é meio animal, meio humano que vai ser a sua escrava a gente descobriu ao longo desse episódio que Araftália, ela vivia em uma vila com seus pais, com o seu povo naturalmente só que com a primeira onda das catástrofes que vieram vários monstros para atacar as pessoas todos foram mortos, inclusive seus pais se sacrificaram para que ela pudesse fugir fica implícito que após a sua fuga ela foi capturada e então colocada como escrava e ainda como escrava parece que ela já teve um passado com o mestre anterior e ela sofria muito era torturada pelo que o cara que estava vendendo ela disse então ela tem muitos traumas ela chora toda noite e ela vai ser escolhida justamente pelo nosso herói do escudo para ser a sua parceira não apenas como parceira mas como aquela que ativamente o ajudaria a conseguir chegar no seu objetivo ele ainda não sabe como atacar mas ele precisa de alguém ao seu lado que ataque por ele que use a espada por ele que possa dividir XP já que ela faz parte da sua party se você tem contato, já teve contato com qualquer jogo de RPG você sabe que geralmente você tem uma party um grupo seu até mais pessoas do que apenas duas e vocês vão lutando juntos e mesmo que o last hit, o último golpe, seja da outra pessoa que a outra pessoa que tenha matado vocês dividem experiências porque está todo mundo participando ele, junto com o poder dele de defesa com os seus aprimoramentos de uso do escudo pode agora ganhar mais experiência lutar com outros monstros usando Raftalia como eu falei, ele a trata bem apesar de no começo ele chegar a ser muito duro e arrastar ela e dar ordens e conforme ela desobedece ou tenta desobedecer alguma ordem ela sente dores por causa da sua marca ali de escrava que tem alguma magia um trato, acordo com o próprio sangue dele de comprador apesar disso ele alimenta bem ele se preocupa quando ela chora quando ela sofre se preocupa quando ela tem medo inclusive de lutar para defender ele que está tentando sobreviver a um monstro perigoso mesmo assim ele se preocupa que ela fuja que ela sobreviva que ela não morra que ela fique bem sim, é o super clichê de novo que ele escolha justamente a menina frágil a menina que vai ter ali uma relação mais sentimental de amizade que com certeza vai crescer entre os dois e que eles juntos consigam superar traumas vencer obstáculos mas eu acredito que esse episódio foi como eu falei muito mais de transição e de apresentação dessa nova personagem porém, o que me deixa ainda curiosa em Tata no Yusha continua sendo o foco no nosso herói no Iwatawa, na Alfumi neste herói do escudo que por enquanto não consegue nenhuma forma de atacar utilizando o seu equipamento a sua arma não sei talvez a minha expectativa de que ele consiga um combo incrível com outra pessoa da sua parte que seja a Raftalia e que consiga depois no final das contas ele mesmo fazer algum golpe especial com uma habilidade do seu escudo combinada não sei talvez essa minha expectativa nunca aconteça que ele seja eternamente a defesa a defesa especializada defesa muito importante defesa que talvez muitas vezes seja essencial e ponto-chave em uma batalha a gente sabe que esse é um ponto muito importante mesmo nem tudo é só ataque e aí pode ser que a chave do escudo realmente seja nunca atacar que o seu potencial como ele é protagonista talvez um potencial maior que de todos os outros heróis nunca se sabe né protagonista tem essas coisas seja algo totalmente diferenciado e desvinculado do padrão do clichê de apenas quem ataca apenas quem mata muito é o melhor talvez ele consiga ser o melhor ou alguém impressionante sem nunca atacar diretamente com a sua arma o episódio também deixou a curiosidade aí que os pais da Raftalia contaram para ela sobre o herói do escudo justamente que ele entre todos os outros heróis segundo a lenda pelo que eu entendi ele tinha uma relação e tratava bem os dani-humanos então até por isso a Raftalia desde pequena tinha a curiosidade de conhecer o herói do escudo e bem, ela o encontrou destino marcado ou não eles conseguiram se unir e eu gosto que a relação deles até o momento é muito mais algo de irmão mais velho e irmã mais nova de pai e filha do que realmente de amor romance eu não consigo ver até agora uma relação dos dois que possa se desenvolver de forma amorosa de forma romântica de casal de fato eu prefiro que se estabeleça assim que ele seja mais como um mestre como um irmão mais velho como um protetor e que ela inclusive consiga crescer cada vez mais superar seus medos como ela superou até o final desse episódio e que eles consigam juntos serem pontos super importantes nessa luta contra esse tal apocalipse e ainda sobre o relacionamento do Nelfumi com a Raftalia por mais que ele a trate bem dentro da sua frieza e do seu escudo que ele construiu em volta de si mesmo dessa proteção ele dá carinho ele protege ele se preocupa com a vida dela isso inclusive faz com que ela crie laços de proximidade e de sentimentos em relação a ele mais facilmente mas ela ainda é uma escrava será que em algum momento essa relação vai deixar de acontecer ele vai continuar utilizando o recurso dar ordens para que ela sinta a dor e faça o que ele espera ou vai acontecer o que a gente espera de que em algum momento ele tente quebrar esse vínculo forçado que ele faça ela se desenvolver sem precisar estar eternamente ligada a ele isso vai se valer da confiança total que ele vai construir ou da bondade que talvez exista dentro dele ainda que com certeza existe e ele vai ter uma empatia em relação a este ser que não precisaria ser escravizada para sempre acho que a relação dela ser escrava dele não precisa ser problemática se ele for levar isso de forma a ajudar ela ao invés de apenas utilizá-la embora ele ainda esteja utilizando fala de descartar de arranjar outra e tal mas eu acho que a relação deles vai crescer e se desenvolver a ponto deste fator ser escrava em algum momento deixar de existir ou pelo menos deixar de ser utilizado é o que eu acho agora por que a gente não está vendo nada ainda dos outros heróis eu sei que o foco é muito no escudo mas eu queria muito ainda ver o que os outros estão fazendo o que os outros estão inclusive pensando sobre esse herói do escudo também quero muito saber quais outros personagens vão aparecer essa jornada do herói solitário é legal para esse começo isso é legal para a gente entender como ele vai se desenvolvendo ficando mais esperto e entendendo a dinâmica daquele mundo que ele não conhecia nada nem de jogos diferente dos outros heróis mas eu ainda quero ver mais personagens mais figuras importantes ouvi dizer que vão ter personagens femininas bem interessantes que vão aparecer não sei quem são não sei se é verdade mas estou muito curiosa para ver o quanto que essa história vai conseguir sair do padrão esse episódio agora que a gente assistiu que eu estou comentando ele foi bem assim linear bem dentro da fórmula não saiu em nada na minha opinião a gente teve um pequeno desenvolvimento aqui dele em relação ao escudo e ponto aí a gente conheceu Araftalha que é uma história de uma personagem que a gente pode comparar com várias outras de vários animes tudo bem não me importo com isso mas agora eu quero mais eu quero que a história avance de agora até o momento da suposta batalha em que eles vão entrar em ação mesmo que eles vão lutar com monstros da próxima onda de apocalipse de catástrofe entre isso eu quero ver mais desenvolvimento eu me interesso muito em questão de intriga de traição por mais que seja bem lugar comum dependendo de como é feito eu gosto batalha por batalha momento de upar habilidades como no RPG em algum momento isso cansa quero desenvolvimento quero ação quero drama quero mais peso como eu acho que começou nos dois primeiros esse agora foi de uma transição de apresentação de personagem estou curiosa para o que vem depois comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio o que você acha ou continua achando de Tate no Yusha The Rising of the Shield Hero deixa o seu like que me deixa muito feliz e ajuda muito este canal de verdade sério a gente pede like parecendo que é apenas um número gente eu não me importo com o número em si eu me importo com o YouTube entender que você gosta disso aqui e recomendar o vídeo para outras pessoas portanto compartilha o vídeo comenta aqui embaixo se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos quer comentário semanal de Tate no Yusha então pede aqui para eu saber tchau tchau tchau